Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me quer Hoje eu já sei quem me fala e fala Hoje eu já sei quem me é Hoje eu já sei quem me importa Hoje eu já sei quem me vê Hoje eu já sei quem me gosta mais Hoje eu já sei quem me diz feliz demais Eu sei que meu pai foi meu olhar Aí perdi todo o tempo Beijei na cara Aí no braço tua vida Fiz o meu próprio cantor De licença, de licença, de licença, de licença Aí no braço tua vida Aí no braço tua vida Aí no braço tua vida Hoje eu já sei quem me guia Hoje eu já sei quem me quer Hoje eu já sei quem me fala Hoje eu já sei quem me faz Hoje eu já sei quem me fala Hoje eu já sei quem me fez Hoje eu já sei quem me gosta Hoje eu já sei quem me quis Feliz demais Eu sei que o meu pai Foi o teu olhar É Aí perdi todo o medo Devei a cara Saímos da sua vida E sou meu próprio Mas pede licença Mas pede licença Mas com que licença Pede licença Para passar todo o mar Ensinar o carnaval Chamar o teu som Para passar todo o mar E precisar carnaval Chamar o meu amor E o meu amor Chamar, chamar, chamar Chamar o meu amor E o meu amor Chamar o meu amor E o meu amor Chamar o meu amor E o meu amor Aplausos Aplausos É o meu lindo É o do nosso Eu adorei Obrigada.